Olá alunos, olá a todos, tudo bem? Eu sou a professora Priscila Belardi e estaremos aqui iniciando o módulo 1 da disciplina Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento, na qual eu fui convidada a participar como doutora, vamos dizer bem assim, como facilitadora desse processo que nós estamos passando agora, de isolamento, de aulas remotas, estamos todas voltando a uma outra rotina, a um outro ritmo. Para não me delongar muito, porque eu sei que se torna cansativo você passar muito tempo na frente do computador, na frente do celular, em alguns casos, iremos iniciar o primeiro capítulo desta disciplina, dessa proposta, desse plano de ensino, tentando observar qual é a importância da psicologia dentro de um curso de licenciatura, onde vocês estarão se deparando com pessoas e que vocês terão que tentar, como professores, observar quais são os processos que estão ali envolvidos dentro desse processo de ensino e aprendizado. Então, quando a gente fala da psicologia, lá no primeiro capítulo do livro de psicologias, que é o livro que eu estou propondo para vocês, que é esse aqui, que está lá na referência, nós vamos trabalhar a partir de duas perspectivas. A perspectiva de uma psicologia voltada para o senso comum e uma psicologia voltada para o conhecimento científico. E quando a gente fala de psicologia voltada para o senso comum, a gente vai falar de uma psicologia que é difundida no meio comum das pessoas, da sociedade, um meio em que as pessoas estão vivenciando situações do dia a dia, em que em algum momento se faz necessário lançar a mão de algum conhecimento mais específico para tentar ajudar a si próprio ou ajudar a outra pessoa. Então, dentro dessa perspectiva, o capítulo 1 desse livro, psicologias, da professora Ana Bocchi, vai trabalhar e tem como título o tema psicologia ou as psicologias. Então, quando a gente fala a psicologia, nós estamos falando da ciência psicológica. Quando nós falamos psicologias, estamos falando de todos os desdobramentos que temos dentro da área da psicologia. E aí, assim como a medicina, a psicologia apresenta sub-áreas. Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Bom, existe um ditado que diz assim que de psicólogo e de louco, todo mundo tem um ponto. Então, vamos falar que no dia a dia as pessoas, nós vamos denominar essas pessoas senso comum, que é bem diferente de mim, por exemplo, que sou formada em psicologia, fiz mestrado, fiz doutorado dentro dessa área. Eu não sou uma psicóloga do senso comum, eu sou uma psicóloga com uma formação acadêmica, que tem toda uma trajetória, e aí nós vamos falar de uma psicologia científica, no meu caso. Quando vamos falar de uma psicologia no senso comum, nós vamos falar de uma psicologia que não é acadêmica. Uma psicologia onde, por exemplo, um amigo pode aconselhar o outro amigo, sem que esse amigo que aconselha tenha uma formação específica em psicologia. E aí nós vamos falar de uma psicologia difundida, do senso comum, do cotidiano. É disso que o primeiro capítulo vai trazer. Então, o senso comum e o conhecimento da realidade. Qual é a relação existente entre psicologia e realidade? Qual é a relação existente? O que é essa realidade que o capítulo vem falar? Ele vem falar que no nosso dia a dia, as pessoas apresentam demandas, que são demandas da sua rotina, do seu cotidiano. E aí nós vamos falar de demandas que muitas vezes subsidiam o conhecimento científico. E aí nós vamos falar da relação entre realidade e ciência. Se nós formos olhar a ciência, como a ciência se desenvolveu, a gente vai falar de uma ciência que nasce, que surge na história para dar respostas às demandas da sociedade, às demandas da realidade. Então, entre realidade e ciência, a gente vai falar de uma relação de interdependência. Uma relação em que a ciência, ela surge para dar conta das demandas da realidade. Então, eu sempre uso como exemplo, quando eu estou presencialmente na sala de aula, eu peço para os alunos darem exemplos de que forma, de como que a ciência busca, na realidade, no dia a dia, situações que possam fomentar o desenvolvimento do próprio fazer científico. Então, por exemplo, em algum momento na história, uma maçã caiu, por exemplo, e ali se formou a teoria da gravidade. Então, foi a observação de uma situação do cotidiano para a elaboração de uma teoria. Então, entre realidade e ciência, existe uma relação de interdependência. E o nosso dia a dia está cheio de situações, está cheio de situações em que você observa que as demandas da sociedade vão surgindo. Por exemplo, nós estamos passando agora por uma situação caótica, que é a situação de uma pandemia, em que a ciência está desenvolvendo técnicas, está desenvolvendo vacinas, remédios. A própria psicologia está desenvolvendo novos estudos para dar conta das demandas emocionais que estão emergindo nesta situação de pandemia. Então, a todo momento você está vendo essa relação de interdependência entre a ciência e a realidade. Então, o primeiro capítulo vai introduzir vocês para esse conhecimento, para essa relação existente entre a psicologia e o senso comum, que eu traduzo como uma relação de interdependência. Bom, avançando, nós vamos falar da nossa visão de mundo. O que seria essa visão de mundo? O que seria esse senso comum entrelaçado com uma visão de mundo? Eu, Priscila, tenho uma visão de mundo. Vocês têm uma visão de mundo. As pessoas têm uma visão de mundo. Ou seja, seria o entendimento que nós, sejamos nós, acadêmicos ou não, pessoas do senso comum ou não, todas as pessoas aprendendo uma visão de mundo. E aí, essa visão de mundo vai fomentar, vai subsidiar o desenvolvimento do quê? Do fazer científico. Então, por exemplo, a ciência, ela está cheia de exemplos que nos favorecem perceber essa relação. Então, por exemplo, se você for pegar um exemplo que o próprio capítulo, o capítulo 1 do livro Psicologia Astral, a ciência, ela está cheia de exemplos de relações em que a realidade foi traduzida através de um fazer científico, ou de um ensaio científico, ou de uma visão de mundo um pouco mais estudada. E aí, o capítulo 1 vai trazer vários exemplos onde a gente pode observar a arte, a religião, a filosofia, a ciência e o senso comum, que são domínios do conhecimento humano. Então, o conhecimento humano, a partir do momento em que houve a possibilidade do desenvolvimento desse conhecimento, nós conseguimos perceber que há, na nossa sociedade, uma relação de causa e efeito, uma relação de interdependência. Tá bom? Avançando um pouquinho mais, nós vamos falar sobre a psicologia científica. Bom, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é psicologia? Como que vocês entendem a psicologia? Como que vocês que não são psicólogos, observam e sabem o que é a psicologia? Já foram ao psicólogo? Sabem como que o psicólogo atua? Como que o psicólogo trabalha? Essa é uma pergunta, né? Então, o psicólogo é um profissional que cursa academicamente hoje, na minha época, há uns aninhos atrás. O meu curso, ele era um curso de seis anos. Eu fiz o curso aqui na Universidade Federal do Pará. E aí, eu passei seis anos para me formar em psicologia. Dentro dessa formação, eu vi várias disciplinas, assim como vocês também, dentro de cada um, dentro da sua graduação, da sua proposta. Então, dentro desses seis anos, uns pouco desses seis anos, o objetivo foi formar-me como psicóloga clínica. E aí, eu pude perceber que existe uma ciência dentro do fazer psicológico. Então, quando a gente fala de ciência, a gente vai falar de quê? A gente vai falar de critérios científicos. No próximo capítulo, capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre isso. Então, hoje, para introduzir esse primeiro capítulo, vamos falar sobre o que é ciência. Vocês estão no primeiro ano, aqui no curso de História, em outros cursos também já tiveram a oportunidade de... Estou fazendo esse vídeo já pensando que ele vai ser visualizado por outras graduações. Então, também nós vamos perceber que nós sabemos o que é ciência. Nós sabemos fazer ciência. O que é ciência dentro desse objetivo maior? A ciência precisa ter critérios para existir. Então, minimamente, nós vamos falar que a ciência é um conhecimento científico mais objetivo. Bem diferente do que era observado em tempos atrás, antes da ciência existir. Nós tínhamos um conhecimento do senso comum, um conhecimento empírico das coisas, dos fatos, dos fenômenos, suposições que a ciência até então não tinha resposta para dar. Com o passar do tempo, essas respostas no senso comum, elas foram se tornando insuficientes para a complexidade do desenvolvimento humano. E aí, para o desenvolvimento da sociedade. Então, a ciência, ela se tornou necessária. Ela precisou seguir alguns critérios e formalizar alguns critérios. Então, a psicologia, ela foi sendo desenvolvida dentro desse quadro. Ela deixou de ser uma psicologia do senso comum, uma psicologia filosófica e passou a se tornar uma psicologia científica. Então, quando a gente fala de psicologia científica, é necessário que a psicologia, ela tivesse desenvolvido, passou a desenvolver, passou a ter um objeto específico, passou a ter uma linguagem rigorosa, passou a ter métodos científicos, métodos rigorosos e técnicas específicas. Um processo cumulativo de conhecimento, objetividade, que fazem da psicologia uma ciência. E aí, a gente vai falar do objeto de estudo da psicologia. Qual é o objeto de estudo da psicologia? Qual é o objeto de estudo da história? Qual é o objeto de estudo da pedagogia? Qual é o objeto de estudo da medicina? Então, a psicologia também, assim como outras áreas do saber, também tem um objeto de estudo. Tá bom? Qual seria? Qual seria o objeto de estudo da psicologia? Vamos falar que o objeto de estudo da psicologia é o quê? O comportamento humano, a subjetividade. Qual seria o objeto de estudo? O que vocês acham? Então, quando a gente fala de psicologia, dependendo da área, cada área vai ter um objeto de estudo. Por quê? Porque a psicologia, ela é fragmentada. Ela tem áreas dentro dela, tem sub-áreas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, para a psicanálise, o objeto de estudo é o inconsciente. Para o behaviorismo, é o comportamento. E assim vai, cada área, cada diversidade de área dentro da psicologia, aparece um objeto de estudo. E aí, quando a gente fala sobre isso, é importante vocês perceberem que não existe uma verdade absoluta dentro da psicologia. Cada área vai defender a sua perspectiva, vai apresentar um paradigma. E aí, é interessante você entender o conceito de paradigma. O que é paradigma? Qual o seu paradigma de mundo? Qual o seu paradigma, por exemplo? O que você pensa sobre um determinado assunto? E aí, dentro da psicologia, nós vamos falar também que cada área, cada sub-área, pensa de uma maneira diferenciada sobre aquele objeto de estudo. E aí, nós vamos falar de alguns teóricos dentro da psicologia que vieram surgindo e desenvolvendo teorias e técnicas para tentar entender essa grande complexidade que é o ser humano. Mas quando a gente fala de psicologia, a gente vai falar de uma psicologia somente para humanos? Não. Vamos falar que a psicologia é uma ciência que busca compreender o comportamento, seja subjetivo ou seja objetivo, dos seres vivos. Tá bom? Então, hoje você vai encontrar psicólogos que estudam, por exemplo, o comportamento dos animais infra-humanos. E vamos encontrar psicólogos, na sua grande maioria, que buscam entender o comportamento, seja subjetivo ou seja objetivo, dos seres humanos. Então, a psicologia, ela é uma área diversa e ela busca entender o comportamento dos seres vivos. Ela não é uma ciência exclusivamente destinada a entender o comportamento humano. Muito embora, lá no capítulo 2, vocês vão ver, quando nós formos estudar, que a psicologia, ela surge na história da humanidade como sendo uma área destinada a entender a complexidade humana. Com o passar do tempo, houveram demandas e a psicologia, ela foi se estendendo para demais áreas dos seres vivos, para demais categorias, na verdade, para as demais categorias de seres vivos. Ok? Então, falamos de uma diversidade de objetos de estudos dentro da psicologia. Tá bom? Então, avançando mais um pouco no capítulo 1, nós vamos observar que vamos falar de um conceito muito importante dentro da psicologia, que é o conceito de subjetividade. Vocês sabem o que é subjetividade? Subjetividade, alguém poderia já, não vai, eu não vou te pedir para me responder, porque isso é uma videoaula, mas o que seria a subjetividade? O que vocês entendem por subjetividade? Imaginemos que vocês estão na sala de aula como professores, como docentes, e vocês estão ali numa sala de aula com 30 pessoas. Eu posso dizer que vocês estão, então, numa sala de aula com 30 subjetividades, e mais a sua, porque você também tem subjetividade, todas as pessoas têm subjetividade. Então, quando a gente fala de subjetividade, gente, subjetividade é um conceito que nos leva a pensar que seria um modo de ser, de pensar, de sentir de cada um. E a subjetividade é um componente da pessoa que é fruto e resultado de situações endógenas e situações exógenas, ou seja, a interação entre o que você traz enquanto pessoa, de uma maneira inata, ou seja, de uma maneira que você já nasce com traços dessa subjetividade, mas, ao longo do seu desenvolvimento, essa sua subjetividade, ela vai sofrendo impactos pela sua interação com o meio ambiente em que você está. Então, a subjetividade, ela é a associação entre o que você traz e o que você absorve no seu meio ambiente. Então, lá no capítulo 1, especificamente na página 22, o conceito de subjetividade que ele traz é, a subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural. É uma síntese de que, de um lado, nos identifica por ser única e, do outro lado, nos iguala, na medida em que os elementos que constituem são experienciados no campo comum da objetividade social. Ficou claro? Ficou complexo? Bom, sintetizando, subjetividade é aquilo que eu trago enquanto ser, enquanto pessoa, no momento em que eu estou chegando a este mundo e tudo aquilo que me impacta em termos de desenvolvimento. Então, por exemplo, vamos treinar? Qual seria uma palavra, com uma palavra, tente definir a sua subjetividade. Eu vou pensar numa palavra para definir a minha, uma de tantas, né? Para definir a minha subjetividade. Essa é uma dinâmica que eu sempre faço na sala de aula, quando eu estou com os alunos, que eu peço para eles escreverem no pedaço de papel uma palavra que definiria a sua subjetividade. Aí surgem muitas palavras. Eu sou mais expressivo, eu sou mais introspectivo, eu sou triste, eu sou alegre, eu sou determinado. Tá? Entendeu? Ficou claro? Então, a subjetividade é aquilo que nos constitui enquanto ser. Como eu me sinto nesse mundo, como eu me vejo nesse mundo. E isso é fruto e resultado de nossa interação com o meio ambiente. E nós estamos em um movimento constante. Nós estamos em interação, em transformação constantemente dentro deste processo como um todo. Tá bom? Bom, dando prosseguimento ao capítulo 1, Nós vamos falar sobre um assunto que é muito comum percebermos, nós enquanto psicólogos, enquanto teóricos dentro da psicologia, que é a percepção que as pessoas, que o senso comum tem da psicologia. Então, por exemplo, quando eu era pequena, eu ouvia muitas pessoas dizerem assim, ó, se você for um psicólogo, tu não olha muito no olho dela, não? Ou dele? Que ele vai adivinhar o que tu tá pensando. Eu não tenho esse superpoder. Tá bom? Bom, o que que acontece? Na história da psicologia, olha, vamos falar de história, né? É porque tudo tem uma história. Por que estudar a história da psicologia? Porque é interessante que nós vamos entendendo como a psicologia se tornou o que é hoje. Bom, mas na história da psicologia, era muito comum nós, na verdade, a psicologia, ela surge dentro de um campo ainda não científico, meramente especulativo e meramente místico, dentro de uma misticidade, dentro de um processo de formação de ideias que não poderiam ser comprovadas cientificamente. Então, por exemplo, alguns filmes retratam, um exemplo que eu gosto muito de dar, por exemplo, é os oráculos. Já ouviram falar nos oráculos? Os oráculos eram seres, eram pessoas com dons que poderiam prever, né? O futuro, o presente, o passado. Eram pessoas com dons especiais, eram seres com dons especiais, de acordo com o que nós observamos aí na literatura, no próprio cinema, a gente vê essas questões. E a psicologia, ela foi sendo desenvolvida dentro da filosofia, né? A psicologia, ela foi sendo desenvolvida nesse processo também. Então, a psicologia e o misticismo se confundem em algum momento dentro da história da psicologia. E aí, até hoje, é muito comum algumas pessoas ficarem com receio de ir ao psicólogo, ficarem com receio de se aproximarem, porque acham que a psicologia, que psicólogo tem superpoderes de adivinhação e etc. mas não tem nada disso aqui. Se nós tivéssemos superpoderes, nós estávamos ricos, milionados, não tem nada disso. A psicologia é hoje uma ciência, antes ela era vista assim como um fazer científico místico ou algo do tipo, mas não há nada que nós possamos dizer sobre misticismo. Não há relação. isso faz parte da história da psicologia. Então, a psicologia é uma ciência com objeto de estudo, com rigor metodológico, com teorias que vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo dentro da sua história. Tá bom? Então, quando a gente fala dessa situação, a gente vai pensando que a psicologia ela veio crescendo e ela veio se desenvolvendo dentro de uma relação pra tentar responder as demandas do dia a dia ao grande processo de transformação que surgia na humanidade. Pensem, nós, enquanto pessoas, enquanto humanidade, nós temos aí quanto tempo? Né? Então, eu costumo dizer, se há pessoa, há subjetividade. Se há subjetividade, há psicologia. Então, por que estudar psicologia dentro dos cursos de licenciatura? Hum? Por quê? Porque vocês, ao longo do tempo, vocês estarão trabalhando com pessoas, estarão trabalhando com subjetividade subjetividade as mais diversas possíveis, subjetividades essas que são fruto e resultado da interação entre a pessoa e o seu meio. E aí, vocês estarão ali como facilitadores desse processo de descobrir, por exemplo, por que que uma criança está com dificuldade de aprender a sua matéria, aquilo que você está se propondo a ensinar. Por que que uma criança na sala de aula, por exemplo, está apresentando um comportamento diferenciado dentro do seu grupo? Por que que uma criança ou outra pessoa está apresentando um comportamento ativo? Quem é que vai te dar ferramentas para ter um olhar diferenciado dentro desse processo? Então, a psicologia ela vem estruturar e capacitar aquele profissional que está ali para ter um olhar mais sensível dentro desse processo do fazer, do ensinar e do aprender. Então, a psicologia ela vem ali como uma ferramenta a mais que vai possibilitar você enquanto docente, enquanto professor e você enquanto pessoa mesmo a perceber o quão importante é você dentro desse processo. processo, então vamos falar em processo, processo de conhecimento, processo de humanização, falar de uma pedagogia mais humanizada, de um ensino mais humanizado, de um ensino mais diferenciado, porque vocês estarão ali diante de demandas e a psicologia ela vem estruturar e capacitar e possibilitar elementos que ajudem vocês enquanto profissionais a entender a história de cada um que vai estar ali dentro do seu, da sua sala de aula, dentro da sua escola, dentro da sua casa e etc. Então é importante ver a relação existente entre a psicologia, entre subjetividade e o aprendizado, o aprendizado, entre o processo de ensino e aprendizado, porque se alguém está passando por dificuldades, seja do mais variado da mais variada causa, deve ter ali alguém que está em sofrimento, alguém que está ali passando por dificuldades. Então o professor, ele vem com uma ferramenta muito importante que vai, muitas vezes, nós professores somos quem identificamos primeiramente que está acontecendo um processo que pode estar dificultando aquele aprendizado daquela criança, daquela pessoa e etc. tá bom? Então fica aqui o despertar da importância da psicologia para a formação de vocês. Existe uma relação muito próxima entre os saberes. Então a psicologia, a gente afirma que a psicologia é uma disciplina interdisciplinar, ela vai transitar ali entre as várias áreas do saber sempre com esse propósito, compreender o comportamento, entender o desenvolvimento, possibilitar encontrar mecanismos e estruturas que auxiliem nesse processo de ensino aprendizado. tá bom? Então, esse, ao final deste capítulo, vocês irão resolver algumas questões e algumas atividades que eu vou esperar vocês me enviarem e cada vez que um capítulo terminar, haverá uma atividade proposta e aí nós vamos construindo esse processo de ensino aprendizado, sempre facilitando para que todos nós possamos passar por este processo de pandemia, de aula remota da melhor maneira possível e pensando sempre que logo, logo nós estaremos nos encontrando, nós estaremos juntos, pessoalmente, em uma relação mais próxima, tá bom? Mas que mesmo através aqui do computador eu estarei sempre dando o melhor de mim para que vocês possam compreender essa matéria, essa disciplina e quem sabe gostar da psicologia porque como eu volto a repetir, a psicologia ela vem possibilitar, ela vem somar competências para que vocês enquanto futuros docentes possam estar sempre dando o melhor de si no processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, nos vemos no capítulo 2 do livro Psicologias. Tchau!